Olá, bom dia, seja muito bem-vindo. Está começando mais um canal CRV Lagoa. Você, produtor, fique ligado. No programa de hoje temos promoções para as raças zebuínas leiteiras. Semana passada trouxemos novidades da raça holandesa e hoje, junto com a Tatiane Tessner, vamos falar das raças geleiteiro, girolando e guzera leiteiro. Tudo bem, Tatiane? Bom dia, seja muito bem-vinda. Tudo bem, Henrique. Bom dia a você, bom dia a todos. Hoje, então, a gente traz as novidades, né, promocionais também, né, na Galeria dos Notáveis aí, das raças zebuínas leiteiras. Então, a gente vai mostrar, então, para os produtores algumas opções hoje das condições promocionais do giro leiteiro, do girolando e também do guzera leiteiro. Bom, queria lembrar você aí de casa que essa promoção da CRV Lagoa é válida somente para esse mês de julho, para todas as raças leiteiras. Temos condições especiais para touros individuais e também para pacotes promocionais, né, Tatiane? Correto, Henrique. Tanto de semi-convencional como também de semi-sexado, né? É importante a gente ressaltar, né, essa promoção, ela que tem validade até o dia 31, então, de julho, né? A gente vai mostrar hoje algumas opções, mas são vários touros, né, da bateria de raças zebuínas que estão também com condições promocionais, tanto no convencional como no sexado. Bom, hoje teremos, então, as raças giro leiteiro, como eu disse, girolando e guzera leiteiro. Tatiane, vamos começar com dois reprodutores jovens da raça giro leiteiro. O primeiro deles é o destaque. Isso mesmo, Henrique. A gente começa realmente, né, o nome já condiz, né, com o reprodutor destaque FIV da JGVA, um reprodutor realmente que vai aí fazendo a sua história, né, tanto na pista de julgamento como também com as suas progênes. O destaque FIV da JGVA, que é um filho do modelo de Brasília, pai provado, avô provado, já que tem como avô paterno Caju de Brasília. Na linha baixa, um filho da cafona da Fazenda Mutum, mais de 8.400 quilos de leite, que vai a Cea Paladino. Então, ao longo do pedigree da genealogia do destaque, a gente tem aí seis touros provados positivos pelo PNMGL em Brapa BCG. Genealogia muito consistente, a gente pode perceber realmente um fenótipo do reprodutor de muita consistência, de caracterização racial, de pigmentação, de aprumos muito corretos. E realmente ele que foi um grande campeão em pista, já foi o segundo melhor macho jovem de Exposebu. Ele foi grande campeão em inúmeras exposições e realmente se destaca, né, nas últimas edições da Fenagro e do ranking também baiano do Giro Leiteiro. Então, um grande reprodutor e hoje em termos de caracterização racial de filhos do modelo, o destaque realmente é o que apresenta a melhor condição hoje de caracterização racial, sendo um filho direto do modelo de Brasília. Em teste pro gene, Henrique, com previsão de resultado para 2017. Ele que tem condições especiais até dia 31, né? É, vocês estão vendo aí na tela o preço do sêmen convencional e também do sêmen sexado de fêmea. Só queria lembrar você aí de casa que essas condições são para pacotes acima de 20 doses, tá? E também para outros pacotes acima de 50 doses, por exemplo, nós temos também outras condições diferenciadas. Você aí de casa que está nos assistindo, se quiser saber mais informações, pode entrar em contato agora mesmo aqui com a central. O telefone é o 16-2105-2267. Tatiane, falamos do destaque, um touro jovem, agora outro também reprodutor jovem, o cowboy FIV. Esse está em teste de progênio com previsão de resultado para 2019. Correto, Henrique. Um outro touro em teste de progênio da bateria da CRV Lagoa, o cowboy FIV da Calciolândia. Um dos reprodutores hoje realmente que são destaques, né? Da terceira prova de pré-seleção do girleiteiro. Ele que é um filho direto do radar dos poções na lenda T.E. da Cal, mais de 8.100 kg de leite que vai a C.A. Everest. Então, um reprodutor muito jovem, em teste de progênio com previsão de resultado para 2019, como você disse. E realmente um touro que agrega hoje no seu pedigree na linha alta radar e na linha baixa Everest. Então, um reprodutor que vem com uma consistência forte da Fazenda Calciolândia. Ele que possui inúmeras irmãs excelentes como doadoras, como a pesquisa, a quica da Fazenda Calciolândia. E realmente ele que tem toda uma história, né? Já que a lenda T.E. Cal é um dos maiores valores genéticos da Fazenda Calciolândia. E quando a gente traz realmente um touro jovem, né? Da Fazenda Calciolândia, significa uma seleção, um trabalho de melhoramento, né? Dentro de um rebanho populacional muito interessante com relação a N. Então, a gente está falando de um touro que realmente ele foi selecionado, pinçado, filho de uma grande matriz. E muito bem colocado também na terceira prova de pré-seleção do girleiteiro. Excelente opção de touro jovem. Um touro que vem se destacando aí da terceira seleta bateria, né? Dos touros provados pela prova de pré-seleção. E que vem realmente com um fenótipo muito desejável para a raça e com uma genealogia muito consistente. Gostaria de chamar a atenção também pela correção do conjunto de umbigo, bain e prepúcio desse reprodutor. Uma garupa também muito plana, a prumos muito corretos, um reprodutor que tem a linha superior excepcional. Excelente opção. Bom, como a Tatiane disse, é um touro jovem que ainda está em teste de progene, mas que já apresenta aí resultados consistentes. Então, quero lembrar você aí de casa que esse preço que vocês estão vendo na tela, como eu disse e a Tatiane reforçou também, é um preço promocional. Essa promoção da CRV Lagoa é válida até o dia 31 desse mês. E lembrando mais uma vez que são para pacotes acima de 20 doses. Nós temos também outras condições para pacotes acima de 50 doses, para se informar melhor, entre em contato aqui com a CRV Lagoa. Tatiane, antes de eu chamar a reportagem, eu queria chamar a atenção para um aspecto. Nós estamos apresentando aqui hoje reprodutores jovens da bateria do gileteiro, também teremos para o girolando. Então, assim, a CRV Lagoa tem todos já consagrados, como Sansão, Jaguar, mas é interessante a gente trazer esses jovens reprodutores para mostrar essa nova safra, né? Com certeza, Henrique. E hoje, quando a gente pega realmente um touro com semi-sexado da qualidade do cowboy, um filho do radar, na lenda da cal, um semi-sexado a 39,90, realmente é muito interessante. Para o produtor realmente utilizar na inseminação, nas nuvilhas e nas vacas também. Então, é muito importante que ele tenha realmente esses reprodutores jovens para antecipar o futuro. A gente está falando de um touro com previsão de resultado para 2019, mas que é aconselhado já a ser utilizado, touros em teste progene, em termos, em torno de 20% a 40% no rebanho. Então, é muito importante para o produtor de leite antecipar o futuro. Bom, então agora nós vamos ver um pouquinho mais dos resultados da genética da CRV Lagoa no campo. Para você poder comprovar e ver um pouquinho mais do trabalho da nossa equipe e também da nossa bateria de touros, eu queria chamar a matéria da Fazenda Volta Grande. Quando o seu Mauro assumiu a Fazenda Volta Grande, a propriedade possuía 130 vacas em lactação, que juntas forneciam uma média de 400 litros de leite por dia. Passados quatro anos, a realidade é outra. Hoje, com os mesmos 130 animais, a fazenda produz diariamente 2.200 litros de leite. O aumento da produção é fruto de um trabalho que concilia genética com uma boa alimentação. Pastarge é o segredo da coisa. Pastarge, ou seja, comida, né? Comida de boa qualidade. Não adianta você implantar genética sem implantar alimentação. A alimentação faz parte da genética e por isso que tem que ser diferenciado as pastarges, silage, tem que ser tudo diferenciado porque genética exige alimentação de boa qualidade. Além da produção de leite, uma das preocupações do seu Mauro é a reposição de matrizes. Para colocar o projeto em prática, ele contou com a ajuda dos técnicos da CRV Lagoa. Os resultados dessa parceria já podem ser vistos nos altos índices reprodutivos. Hoje, esse produtor já tem uma capacidade de estar vendendo matrizes para a região, além de ter muitas vacas jovens em lactação, com menos problemas de mastite, melhor qualidade de leite, cede outros benefícios. E para incrementar o negócio com a venda de animais, seu Mauro utiliza semissexado. Com isso, ele espera ter sempre fêmeas jovens à disposição dos clientes. Eu quero ter animais à disposição, porque o meu foco é tirar leite, mas o meu foco seria comercializar animais. Seria não, é comercializar animais. Então, isso aí é para incrementar o meu negócio, ter mais animais à disposição, com menos curto prazo, para atender a clientela. Se você aí de casa quiser conhecer um pouquinho mais do trabalho do seu Destro, que a gente viu aí na reportagem, é só acessar nossas redes sociais. Facebook, procure por CRV Espaço Lagoa e no Twitter é arroba CRV Lagoa. Tatiane, do Gileiteiro vamos agora para o Girolando, vamos também trazer outro touro jovem. Ele é filho do líder do ranking em 2012, ou seja, já tem uma genealogia bastante consistente, né? Com certeza, Henrique. O Eros Florim Donato realmente é um touro destaque da nossa bateria no puro sintético. Quando a gente fala do Girolando puro sintético, 5 oitavos, ele é um bimestiço 5 oitavos, né? Filho do grande Florim Marker Donato, também da bateria da CRV Lagoa, com disponibilidade de semi-convencional. Florim que foi líder do sétimo grupo de touros provados da raça Girolando. Hoje muito consistente também no atual ranking dos touros provados positivos, assim como o cowboy também da bateria da CRV Lagoa. E o Eros que representa o futuro do puro sintético, já que é um touro de pai realmente provado, com a genealogia muito consistente. E ele que tem como seu avô materno o Magical, touro provado positivo também no ranking de touros da raça Girolando. E a Evelyn, a mãe do Eros, uma das principais doadoras realmente da fazenda, né? Do nosso parceiro de genética, do atual presidente da Associação Brasileira dos Criadores de Girolando, o Sr. José Donato Dias Filho. Então a Evelyn foi uma grande matriz, uma filha do Magical, com mais de 8.600 quilos de leite. Então o Eros, ele realmente representa aí o futuro da raça Girolando. E quando a gente traz um reprodutor dessa qualidade e nessas condições promocionais, significa realmente uma elevadíssima fertilidade do touro, Henrique. Às vezes muita gente me questiona, Tati, mas por que que realmente um touro que é tão importante para a bateria, que comercializa muito, que tem um espaço interessante no mercado, tem um preço realmente tão acessível? E eu respondo, podem observar, o touro que realmente tem preços muito acessíveis, são touros realmente de elevadíssima fertilidade, e o que o seu ejaculado rende muito, tanto no convencional como no sexado. Então é muito importante, significa que é um touro de elevada fertilidade, que produz bastante e sêmen de qualidade. Na fazenda em Cuiabá, com o consultor Sérgio Brenner, Raul Sérgio Brenner, os resultados de IATF com o Eros superaram a margem de 48% de concepção. Então resultados muito interessantes em IATF. Então um touro que tem não só fertilidade comprovada na FIV, na produção em vidro de embriões, mas também na IATF, Henrique. Tatiana, eu queria chamar a atenção para mais um ponto, embora seja um reprodutor jovem, ele já vem se destacando também em pistas de julgamento. Eu estou vendo aqui, ele foi o grande campeão na Megaleite 2008, foi isso? Correto Henrique, grande campeão Fapija, grande campeão Feileite, grande campeão nacional. A Evelyn também, mãe dele, foi campeã em inúmeras pistas de julgamento, então vem realmente de uma família de muita consistência de fenótipo. Eu chamei a atenção para a fertilidade, é muito importante a gente destacar também a qualidade dele com relação à conformação. A gente observa isso, quando o touro se locomove aí na filmagem, a qualidade desse touro de equilíbrio, de harmonia, de aprumos muito corretos, pigmentação muito forte, é tudo que uma raça tropical precisa. Então realmente o Eros, um grande campeão nacional, vem de uma família consagrada, e as filhas do Eros também já vêm fazendo uma trajetória fantástica em pista. Inúmeras campeãs, e algumas também sagraram-se melhor fêmea jovem de inúmeras exposições. Tá aí então, uma excelente opção, tanto para a pista, como a Tatiana acabou de ressaltar, como também para atender diferentes sistemas de produção. Um touro que apresenta uma fertilidade muito grande, com resultados já comprovados na IATF, como a Tatiana acabou de ressaltar. E o que é melhor, pessoal, mais uma vez lembrando a você, com condições especiais, está aí na tela, pacotes acima de 20 doses, com condições diferenciadas, tanto para o sêmen sexado, como para o sêmen convencional. E vou reforçar mais uma vez, também temos outras condições para pacotes acima de 50 doses. Aí para você se informar melhor, entre em contato aqui com a nossa equipe da CRV Lagoa, o telefone é o 16 2105-2267. Tatiana, temos mais um reprodutor da bateria de girolando, nós vamos tratar agora do imperador, outro touro jovem, que ainda está em teste de progene. Isso mesmo, Henrique, o imperador FIV WTF da Estiva. Ele que é um filho de Djokobes, portanto ele é irmão paterno do grande Delta Paramon. Então, um touro de muita consistência de genealogia, tanto na linha alta como na linha baixa também, já que a mãe dele é a Zumira WTF da Estiva. A Zumira, ela colocou 5 filhas no ranking das melhores lactações da raça girolando. Então, as 5 melhores lactações hoje de 5 oitavos são irmãs do imperador. Então, realmente um touro de muita consistência, tanto na linha paterna como na linha materna, né? Eu sempre converso com o seu Valdir Furtado, o seu Valdir dá notícias lá de bezerras, filhas do imperador, de irmãs do imperador em lactação. Então, a consistência genética desse reprodutor é realmente, é muito interessante. É um reprodutor 5 oitavos, irmão paterno do grande Delta Paramon, ele que é um filho do Djokobes, na Zumira, com mais de 12.600 quilos de leite, que deixa aí inúmeras recordistas de produção. Então, a Zumira é doadora de destaque 1 quarto, ela mesma com lactação superior a 12.600 quilos de leite, recordista de produção, a Sevilha Djokobes, que é uma irmã própria dele, com mais de 9.000 quilos, e inúmeras outras, como a Diva, como tantas outras filhas da Zumira, que também se destacam em produção de leite. Então, o imperador é uma genealogia muito consistente, irmão do Paramon, irmão das 5 recordistas de produção na categoria 5 oitavos. Em teste progênico, previsão de resultado para 2018. É antecipar o futuro também, é realmente utilizar uma genética comprovada, já tanto através da sua genealogia, como também de suas irmãs próprias, que tem uma consistência muito grande. Embora todos os jovens, como o imperador, como o Eros, Tatiane já reforçou, vou falar mais uma vez, reprodutores que já têm resultados consistentes, com genealogias bastante fortes, com resultados também bastante sólidos, bastante consistentes, para você poder utilizar na certeza e com condições diferenciadas. Daqui a pouquinho nós vamos trazer dois reprodutores da raça Guzerá Leiteiro, mas antes eu queria chamar uma reportagem da Fazenda Sempre Verde, de um parceiro nosso lá do Tocantins, cliente do seu André Carreiro, consultor da CRV Lagoa, que vem também utilizando, é claro, genética aqui da empresa, e obtendo os resultados, para vocês terem uma ideia, ele triplicou a produção nos últimos anos, utilizando reprodutores da bateria da CRV Lagoa. Eu queria chamar então a reportagem para a gente ver o trabalho do seu Antônio Noberto Sobrinho. O jeito tímido de poucas palavras revela as raízes desse homem. Mineiro nascido em Divinópolis, seu Antônio deixou sua cidade natal no início da década de 70 para tentar uma nova vida no Tocantins. Em 10 anos trabalhando como vaqueiro, ele comprou uma pequena fazenda no município de Arapoema. No início a produção da fazenda era baixa, média de 20 litros de leite por dia. Hoje, com uma área bem maior, seu Antônio tira em média 400 litros de leite por dia. Para ele, o principal responsável pelo aumento da produção é o melhoramento genético. Hoje, o resultado que eu vejo da inseminação, o arrependimento que eu tenho é não ter começado 10 anos atrás. Se eu tivesse começado 10 anos atrás, hoje eu estaria tirando mil litros de leite. Mas nós vamos chegar lá, porque eu comecei com 5 anos, agora eu já estou com quase 400 litros e as novilhas de inseminação, agora que está começando a parir. Com a nova geração de novilhas, seu Antônio espera triplicar a produção na fazenda. E em pouco tempo, ultrapassar os mil litros de leite produzidos diariamente. Para acompanhar a evolução do rebanho, o produtor precisou investir também em estrutura. Agora, toda a produção da fazenda é feita com ordem mecanizada. Melhorou em todos os aspectos. Melhorou a facilidade da mão de obra. A mão de obra era muito difícil, hoje a facilidade. Isso aí, eu e minha esposa tiram o leite. E a qualidade do leite melhorou demais. O preço do leite melhorou muito. Hoje eu recebo 30% a mais do que eu tirava na mão com o leite da ordem. Além de maximizar os lucros, a nova receita aumentou também o poder de compra do produtor. Hoje eu tenho mais facilidade até de comprar o seme. Portanto, eu trabalho com o seme de R$ 50,00, já estou trabalhando com R$ 150,00 do seme. Isso é porque hoje eu ganho mais no leite, tenho condição de comprar mais um seme de mais qualidade ainda. Ele trabalha aqui hoje com o touro napolitano. Já trabalha no seu reconhecimento de sil, usando muito o seme sexado. E com certeza daqui para frente é colher novos produtos. E a consequência disso daí é aumentar a produtividade de leite. Parabéns para o Sr. Antônio Norberto Sobrinha pelo excelente trabalho. Auxiliado sempre pelo André Carreiro, consultor da CRV Lagoa. Bom, nós vimos aí que o Sr. Antônio Norberto Sobrinha utilizava reprodutores como napolitano. Hoje já vem utilizando touros como o Paramon, aumentando a produção. Então agora eu queria chamar um reprodutor da raça holandesa no quadro Tocando no Touro, com o gerente do departamento de leite, o William Tabichurin. Bom, nós vamos ver daqui a pouquinho o quadro Tocando no Touro. Então, Tatiana, enquanto isso vamos apresentar a bateria de Guzerá Leiteiro. Nós falamos hoje aqui no começo apresentando touros jovens, mas claro, o CRV Lagoa também tem touros que já fizeram história aqui na nossa bateria e um deles é o Maitá, que agora tem a opção de semi-convencional novamente, né? Isso mesmo, Henrique. A gente tem agora a disponibilidade semi-convencional do grande Maitá Taboquinha, né? O Maitá, quando a gente fala realmente nesse reprodutor, um reprodutor muito especial, né? Que foi da bateria da CRV Lagoa, deixou toda a sua história. E hoje eu brinco muito que, para quem conhece Guzerá Leiteiro, sabe que o Maitá representa para o Guzerá Leiteiro o que se a sanção representa para o girleiteiro. Então, a honra, né, para a CRV Lagoa, né, ter a genética desses dois reprodutores. Então, agora de volta à lista de estoque, de volta à disponibilidade semi-convencional do grande Maitá Taboquinha, que inclusive é o atual líder do ranking, assim como se a sanção. Então, são dois reprodutores de muita prepotência genética com disponibilidade aqui na CRV Lagoa. E quando a gente fala hoje do Maitá, das melhores filhas e netas do Maitá, a gente tem inúmeros destaques, né? A gente tem a Nagoya Taboquinha, uma das principais filhas do Maitá, que vem então realmente como grande campeã de concurso leiteiro, ela vem como recorde na raça. E quando a gente fala do Maitá Taboquinha em especial, foi um reprodutor também de elevadíssima fertilidade, um reprodutor de muita longevidade, de prepotência genética. E hoje, se a gente avalia o sumário do CBMG, das principais matrizes avaliadas quanto à parte de valor genético, quanto à parte de avaliação genética, a gente vai observar que mais de 40% ou são filhas, ou são irmãs, ou são netas do grande Maitá. Então, realmente uma predominância muito forte, né? Hoje, dentro do Guzerá Leiteiro, dessa genética, desse grande raçador, e realmente voltar a ter essa genética na CRV Lagoa é muito importante, porque a gente precisa disponibilizar realmente para o nosso pecuarista, para o nosso cliente, o que a gente tem de melhor. Então, disponibilizar hoje o Maitá Taboquinha para a CRV Lagoa em condições também muito especiais de preço, acima de 20 doses. Então, a gente tem condições até o dia 31 de julho, né Henrique? Nessas condições especiais, todos os reprodutores que nós mostramos hoje, nessas condições especiais até o dia 31 de julho. Como a Tatiana disse, o Maitá é o líder no ranking, com a maior confiabilidade, 95%, e é pai já de touro em central, que é o Rabi. Tati, nós vamos falar daqui a pouquinho desse reprodutor, porque agora o William Tabichur está no ponto para a gente chamar o quadro tocando no touro com o gerente do departamento do leite. Olá, amigos. A filosofia de melhoramento genético do nosso grupo CRV na Holanda visa a geração de vacas longevas, de elevadas produções e de excelente conformação. Nessa linha, nós temos a alegria de anunciar o touro ou men, um ícone da raça para a produção de leite. Esse touro vem com 1.993 quilos para leite. Estamos falando, portanto, do touro componente no top 0,1% melhores touros da raça na Holanda. Além disso, o men traz para suas filhas uma característica muito desejável e uma combinação difícil de ser encontrada. Um touro top para a produção de leite, mas que tenha sustentação de ubre. Como nós podemos ver nessa filha no vídeo, a filha tem ubre bem aderido ao corpo, porque ele tem profundidade positiva para ubre, ou seja, ubre bem aderido com elevado leite. Além disso, características extremamente desejáveis como sanidade de ubre, baixa CCS, um touro ainda que traz para a gente persistência e sanidade de casco. E em termos de facilidade de partos, nós estamos falando simplesmente do touro número 1 da raça hoje na bateria da CRV no Brasil. A facilidade de partos, ela tem dois efeitos extremamente importantes, em vacas e novilhas, aliviando esses animais do momento mais crítico da sua vida produtiva, que é exatamente o momento do parto. Portanto, combinação extremamente importante, leite, profundidade de ubre e facilidade de parto. E para finalizar, o men é positivo para longevidade e o homem vem com R$ 1.404 para índice econômico brasileiro, que é chamado IEB, gerado a partir do programa Gestor Leite. O que significa isso? Nós esperamos um acréscimo de 50% desse valor por lactação. Se estamos falando de R$ 1.404, o homem tem uma expectativa de acrescentar em cada lactação R$ 700 para as suas filhas. Tudo isso é feito para aumentar a rentabilidade, aumentar a diferenciação dos nossos produtores de leite no Brasil. Portanto, melhoramento genético é isso. É o olho na produção, é o olho na rentabilidade. Lembrando você aí de casa que o homem também está incluso dentro dessa promoção especial da CRV Lagoa aqui para o mês de julho. Entre em contato com a nossa equipe para saber mais informações. E se você quiser visualizar a prova completa desse reprodutor, é só acessar no site crvlagoa.com.br. Tatiana, nós falamos do Maitá agora há pouco, ele tem já o filho dele, o Rabi, o touro jovem, que ainda está em teste de progene, mas aqui na CRV Lagoa nós já temos a disponibilidade dele tanto para o sêmen convencional como também para o sêmen sexado. Correto, Henrique. O Rabi que é o sucessor aí, né, do grande Maitá Taboquinha em coleta na CRV Lagoa. O Rabi que completa, então, a bateria de touros jovens da bateria da CRV Lagoa em teste de progene e um touro realmente que tem na sua genealogia muita consistência. Filho do Maitá, sucessor, então, do Maitá na bateria da CRV Lagoa, reunindo édipo, guriri, jacutinga, taboquinha como mãe. Então, um touro muito especial da bateria, de elevada fertilidade também, e com trabalhos também bem interessantes na produção em vítore de embriões. Então, sexado de fêmea do Rabi, bastante utilizado tanto em ETF como também na fecundação em vítore. Então, excelente opção de touro, e com a disponibilidade de um semi-sexado a R$ 39,90 até o dia 31 de julho. Então, gostaria de destacar essa promoção, e esses touros que têm realmente, né, condições especiais, são touros de elevada fertilidade. Não importa a raça que você trabalhe, o sistema de produção que você utiliza, se a Ivelagoa tem o melhor reprodutor para atender você, produtor que está nos assistindo, e o que é melhor, agora em julho, com condições ainda melhores, ainda diferenciadas. Promoção válida até dia 31 de julho. Temos condições diferenciadas, tanto para reprodutores individuais, como também para pacotes. Você pode escolher mais de um reprodutor para formar um pacote e atender melhor o seu sistema de produção. Afinal de contas, né, Tatiane, melhoramento genético se faz com vários touros. Com certeza, Henrique. Que se faz com touros provados, como Sansão, como Maitá, e com os touros novos também, como Destaque, como Cowboy, como Eros, e como tantos outros da bateria da CRV Lagoa. Então é muito importante, né, para o percuarista realmente aproveitar essas condições aí da promoção de inverno, né, da CRV Lagoa, só até dia 31 de julho. Depois vocês vão observar que a gente vai ter modificação nessas condições de preço. Então aproveitem realmente essa promoção que está imperdível. Tatiana, obrigado pela participação. Até a próxima. Eu que agradeço. Um bom dia a todos. Obrigado pela sua companhia aí de casa. A gente se vê no próximo programa. Até lá.